A gente está acompanhando de perto a possibilidade de mudanças na administração dos hospitais federais. Muitas denúncias envolvendo a falta de insumo, falta de profissional, leito fechado. A gente falou, inclusive, no ano passado, de um relatório que foi divulgado com os leitos que estavam faltando com pombo dentro do leito. E aí, alguns ouvintes escreveram para a gente para falar do Hospital do Fundão. Ontem teve uma coletiva de imprensa com a ministra Anísa e a Trindade. Ela chegou a falar também da administração desses hospitais federais aqui no Rio, né, João? Bom dia para você. Exatamente, Agatha. Bom dia a você, bom dia ao Rodolfo, todos que nos acompanham. Primeiro, eu queria abrir com esse caso que foi relatado pelo nosso ouvinte, que aconteceu lá no Hospital Clementino Fraga Filho. Ele foi buscar atendimento para o pai dele, chegou lá e a emergência está sem funcionar praticamente desde o dia 12 de abril. Essa foi a informação que ele passou. Bom, a gente foi atrás de alguns enfermeiros que fizeram esses registros que estão em tela na nossa live, mostrando a situação da emergência do Hospital Clementino Fraga Filho, que é vinculado ao UFRJ. A gente vê até um animal caindo em um dos armários dos profissionais de saúde que atuam por lá. Eu lembro que esse hospital não é vinculado à rede federal, mas sim ao Ministério da Educação e também ao Sistema Único de Saúde. Agora, indo para os hospitais federais, que são os seis hospitais federais que tem aqui no Rio, uma herança de quando o Rio era capital, eu falo de bom sucesso, Andaraí, Cardoso Fontes, Ipanema, Lagoa e servidores, tem novidade. Isso porque a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu uma coletiva de imprensa ontem e disse que irá promover algumas mudanças nesses hospitais. A própria Band News FM já trouxe a situação de precariedade tanto na estrutura de todos esses hospitais como mesmo no fornecimento de insumos. Segundo a ministra Nízia Trindade, ministra da Saúde, esses hospitais vão permanecer sob o guarda-chuva do Ministério da Saúde. A imprensa, inclusive, vinha noticiando a possibilidade desses hospitais serem fatiados até mesmo para o Estado ou para o município, a gestão hospitalar dessas unidades, mas a ministra Nízia Trindade descartou essa possibilidade. Bom, eu queria trazer uma outra apuração ali quando desses escândalos envolvendo os hospitais federais do Rio, dessa falta de insumos que, inclusive, a Band News FM trouxe aqui, houve o desligamento de um cargo responsável por chefiar todos esses hospitais, que chama-se Diretoria de Gestão Hospitalar. Esse cargo era ocupado por Alexandre Teles e, no lugar de Teles, houve a indicação de Sida Diogo, que é a atual diretora de gestão hospitalar aqui no Rio de Janeiro. Ela, que é um nome ligado ao Partido dos Trabalhadores e se mantém nesse cargo desde o dia 18 de março, quando houve esses desligamentos após essa série de denúncias. Eu apurei que Sida Diogo não deve mais permanecer à frente do cargo, então vai haver uma nova mudança, seria a segunda troca. Ela já era o novo nome, né, para tentar, de alguma forma, solucionar esses problemas. Exato. A Sida Diogo, ela disse a alguns aliados que ela estava desinteressada em seguir nesse cargo, então, provavelmente, o Ministério da Saúde deve atender. Como que é? Ela estaria desinteressada. A Sida Diogo não acabou de assumir? Não entendi. Exato. Ela acabou de assumir e já está desinteressada de permanecer à frente desse cargo. Não dá. Posso falar? Não dá. Não tem como. A pessoa assumir, não tem nem um mês e dizer que está desinteressada. Ou ela, na verdade, está saindo por outros motivos, por ameaça, por problema, viu que o buraco é mais embaixo, viu que vai ter que enfrentar a quadrilha, viu que não dá, não sei o quê, viu que não tem carta branca, né, que não tem absoluta autonomia. Ou então, me desculpe, ela estava fora de si quando aceitou o convite e agora acordou e está desinteressada, que eu acho que óbvio que essa segunda opção não existe. Que é isso. Que é isso. Agora, a Anísia, que é ministra da Saúde, que foi presidente da Fiocruz, deveria ser questão de honra para ela. Já está daqui a pouco chegando a um ano e meio de gestão no Ministério da Saúde, tomando pancada por um monte de lugar, mas no Rio, ela deveria ter uma pessoa da confiança dela. Se é a Sida Diogo, se é a Sida Diego, se é o João Videira, se é a Agatha Meirelles, se é a Rodolfo, eu não sei quem é a pessoa de confiança dela, certamente eu que não serei e não seria. Mas a questão é, alguém deveria assumir com mão forte, por quê? Porque, primeiro, ela conhece isso aqui. Segundo, ela viu de perto os impactos na pandemia de uma rede que não opera bem. Ela viu de perto, aqui no Rio de Janeiro. Terceiro, ela conhece gente do Rio de Janeiro, porque viveu aqui, porque circulou aqui. Quarto, ela sabe que a rede federal, ou seja, a rede dela de atendimento às pessoas, a maior disparado, a maior quantidade de servidores, a maior quantidade de cirurgias, de exames, de consultas, está, a maior quantidade está no Rio de Janeiro. Pelos institutos, pelos hospitais federais, pelos hospitais universitários, como do Fundão e da UF. Então, por mais que ali tenha relação com o Ministério da Educação também, então é uma vergonha o que está sendo feito. O Rio de Janeiro, com a quantidade de hospitais federais, estaduais, municipais, unidades de saúde, clínica da família, UPA, universitários, hospitais universitários, aqui o Rio de Janeiro, além dos outros que atendem pelos SUS privados, nós tínhamos que ser, inclusive com o dinheiro que se coloca, nós tínhamos que ser a referência no Brasil, quiçá na América Latina, de medicina. E não somos. Estamos distantes de ser. É uma vergonha. Com a rede que a gente tem, por mais ter que reforçar aqui a colar e tal, com a rede que a gente tem, era para o Rio de Janeiro ser um brinco, uma maravilha, não tem ninguém em fila esperando para nada de cirurgia. Tem andares fechados, tem má gestão, tem roubalheira, tem corrupção. E a ministra está quase um ano e meio e não conseguiu. Agora vai para mais uma troca, para mais não sei o que. A gente não sabe mais nem quem a gente fala, quem é o nome, quem é responsável, quem manda, quem não manda. Toda hora dança de cadeira e a gente fica trocando, trocando, trocando e pedalando sem sair do lugar. Sabe quando o pessoal vai fazer spinning, Agatha? Vai lá na aula para fazer spinning, fica suando, que nem você às vezes fica lá fazendo o seu exercício, que você pedala, 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 vamos embora, música, vai, 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 vai. Você não sai do lugar porque a bicicleta fica elevada. É isso no Rio de Janeiro da Saúde. A gente pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Quando não vai para trás, hein? Quando às vezes a bicicleta não está dando recuo. É uma piada isso. Valeu, João Piqueira. Obrigada pelas informações. Dez e meia, um minutinho.